Sejam bem-vindos à nossa live e hoje com mais uma convidada especial. Tá vendo agora? Tá vendo no replay, né? Mas se liga porque sempre tem aqui histórias inspiradoras e eu tenho certeza que você vai curtir a história que eu tenho pra te contar hoje. Tudo bem por aí? Como é que estão as coisas aí no seu negócio, aí na sua empresa? De 0 a 10, como é que tá hoje as suas vendas? De 0 a 10, como é que tá hoje o seu comprometimento com o seu resultado? De 0 a 10, quanto você se orgulha do resultado que você tá tendo hoje? Gente, eu tô sem maquiagem e tô com esse filtro da Francine e olha que poderoso é isso, né? A gente poderia, eu poderia colocar 10 mil problemas, por que que eu não iria fazer uma live hoje? E aí, um deles é porque eu não tive tempo de me maquiar, mas olha só, botei esse filtrão aqui, tô linda e poderosa. Tá, cadê você? Gente, eu tenho uma convidada super especial hoje, ela é um furacão, porque com a idade dela, só pra você ter ideia, se eu tivesse o conhecimento que ela tem, a habilidade que ela tem pra fazer acontecer igual ela faz, menina! Eu acho que vai dar um sacode hoje, quando a Thaísa vem contar aqui toda a história dela. Cadê a Tha? Ah, já tá aqui! A Tha, ela é uma empresária da Mabela Brasil. E deixa eu colocar ela aqui pra vocês ouvirem a história dela junto comigo. Olha que poderoso! Além da bicha ser bonita pra caramba, né? Vou passar vergonha agora, ó. Ó, vamos comigo! Vamos passar vergonha não, viu? Olá! Falei que eu ia passar vergonha? Olha que bicha maravilhosa! Ah, até parece! Muito modelo, muito linda! Seja bem-vinda! Ah, também quero colocar um filtro nessa live. Eu coloquei da Francine, que eu tô sem maquiagem. Olha aqui como é que tá a situação. Tô sem maquiagem, ó. Peraí que eu vou catar o filtro da Fran aqui de novo. Me conta, peraí pra você se apresentar. Ah, eu adoro esse filtro da Fran. Pronto. Se apresente! Ei, Sabrina! Ei, gente! Meu nome é Thaísa. Eu tenho 27 anos e eu sou proprietária da Mabela. É uma marca, né? De roupa. A gente tá no mercado tem 4 anos. Mas tem mais ou menos um ano e meio que a gente tá no mercado digital, né? No mercado online. Eu comecei a Mabela com loja física. E aí, graças a Sabrina, né? Eu vim abrindo a minha mente, assim, pra site, pra essa parte virtual. E, assim, foi uma revolução na empresa, assim, pra ser bem sincera. Otá, conta pra mim. Você tá com 27 hoje e você começou com 23, é isso? 23. Como é que foi você se descobrir no empreendedorismo e já ir abrindo uma loja? Primeiro, assim, foi um grande desafio. Porque eu trabalhava numa empresa de consultoria, né? Chama PwC. Ela é uma empresa bem grande, né? Nossa, menina! Você era da PwC! Eu era da PwC. Então, você é inteligentíssima. Porque só passa na PwC, gente, ó! É. Realmente. Foi um processo bem difícil. Demorou oito meses pra eu conseguir entrar. Então, assim, era tipo o meu sonho da minha vida era entrar na PwC. E aí, assim, entrei na PwC, fiquei um ano lá e eu não tava nem um pouco feliz. Nem um pouco. Nossa, é muito ruim isso, né? Muito ruim. Quando você tem um sonho de fazer alguma coisa, você descobre depois que... Ai, não era isso que você queria. E tá tudo bem. Você fica um pouco frustrada, assim, né? Tipo, eu cheguei onde eu queria, mas aí quando eu cheguei onde eu queria, não era o que eu queria. Né? E eu demorei um pouco pra aceitar isso, assim. Tipo, que não era o que eu queria. E, assim, a minha mãe sempre mexeu com moda. Sempre. Então, querendo ou não, isso também facilitou um pouco pra eu trocar, né? Você é formada em quê, tá? Eu sou formada em contabilidade. Eu trabalho hoje, né? Mas sou formada em contabilidade. E aí, quando eu decidi largar a praça, eu fiquei com medo, óbvio. Todo mundo, quando decide sair de um emprego fixo pra ir pra empreender, fica com medo. Porque você não tem mais nenhuma garantia de salário. Você não tem mais nenhuma garantia de férias, de que você vai ganhar dinheiro, de que as coisas vão dar certo. Mas, assim, dentro de mim eu tinha, tipo, muita certeza que eu tava no caminho certo, entendeu? E, assim, tive o apoio da minha mãe pra poder começar. Porque, como ela já mexia com moda, ela tinha um conhecimento na área, assim. Então, ela me deu um empurrão que eu precisava, sabe? É tão bom quando a gente tem alguém pra empurrar a gente. Muito! Só que também é importante deixar claro pra galera que tá aí, tá ouvindo a gente agora. Se por algum motivo você não tem ninguém pra te empurrar, tá tudo bem. Vai você mesmo, né? Eu acho que o mais importante é você seguir seu coração. Porque o que eu acho hoje, assim, se tudo tivesse dado errado, também ia estar bom. Porque eu, pelo menos, fiz uma coisa que eu queria, né? E, assim, até nessa minha trajetória... Minha trajetória ainda é muito pequena. Tem muita coisa pra acontecer. Mas nesses quatro anos, não foram quatro anos só de sucesso, né? Eu tive uma fase de queda na empresa. Que eu quase cheguei a desistir, assim. Foi em dois anos retrasado. Antes de eu começar a... Tem muita gente que passa por isso. Eu também já passei por isso, sabe? É normal. Porque tem gente que pensa assim, Ah, eu vou empreender e vai ser daqui só pro alto. Não, pelo contrário. Tem muitos desafios na trajetória empreendedora. Não, eu tinha essa certeza. Falei, gente, montei minha empresa agora. Cadê o dinheiro? Vem. Vou ficar rica. Não é assim, né? Não é assim. Foi a mesma coisa quando eu montei o site. Montei o site e falei, pronto, agora eu vou ficar rica. Vou só ficar sentada aqui esperando o dinheiro cair na minha conta. E também não é assim. Pelo contrário. Você tem que remar muito, né? É igual eu falo, né? Tá? Trabalhar dá trabalho. Lembra que eu falo assim? Dá trabalho demais. E a gente até acha que às vezes, assim, Ah, vou montar minha empresa. Vou trabalhar mesmo. Vou ter um horário mais flexível. Pelo contrário. Você trabalha muito mais, né? Não tem hora pra começar e não tem hora pra acabar. Tem que ter isso em mente. Só que você também é responsável pelos seus sonhos. E eu falo assim, a gente que tem empresa, a gente faz o salário que a gente quiser. Exatamente. Né? Quanto mais a gente se dedica. E é muito nítido, assim, né? Que quanto mais a gente se dedica, mais resultado vem. Isso é real. Isso é real. E às vezes é difícil você conseguir se dedicar 365 dias do ano, 24 horas por dia. Tem momentos que você tá um pouco mais devagar também. E é natural. E é natural. Nós somos pessoas, né? E assim, nós como empresários, a gente precisa aprender a se olhar com mais amor. Porque tem época que a gente tá muito... Faca na caveira. Vai lá. Aceleradíssima, querendo terminar o mundo. E vai ter período que você também não tá, entendeu? Só que é por isso que é importante ter um time. Porque às vezes, quando você não tá a faca na caveira, o seu time tá a faca na caveira e um tá suprindo a necessidade do outro. Otá, mas qual foi, assim, a sua virada de jogo? Você passou por um desafio? Então, quando a... A Mabela começou a crescer, 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 né? E eu sempre mexi muito no Instagram. Sempre foi um grande diferencial, assim. Eu comecei a fazer coisas que... Inclusive, gente, ó. Aqui, ó. Aqui tem o Instagram da Mabela, ó. Você pode ir lá. Ah, é. Você pode ir lá. Você pode ir lá. Aqui em cima, ó. Ó. Conhecer a marca dela. Que o trabalho dela é maravilhoso. Inclusive, eu já tô seguindo. Pode seguir aqui. E aí, assim, eu sempre fiz um trabalho bem legal nas redes sociais. Sempre investi bem em foto, em vídeo. Então, isso sempre foi um chama legal da minha marca. Só que, como você bem sabe, a gente tem que estar sempre se atualizando, né? E aí, chegou um momento que eu acho que eu atingi ali até onde eu conseguia chegar vendendo pelo Instagram, vendendo pelo WhatsApp e vendendo na loja física. Eu bati um teto ali e as coisas começaram a cair, né? Começaram a cair. Aquilo ali no primeiro momento... Porque o Instagram também diminuiu muito a entrega. Eu não sei se você percebeu. Inclusive, eu acho que de ontem pra hoje teve uma atualização. Ontem, tanto na Francisca, quanto aqui, quanto as minhas alunas da mentoria, todo mundo reclamando que caiu muito a entrega ontem. Não sei se você percebeu. Ontem, eu não percebi. Mas ele vem diminuindo porque ele quer que você patrocine, né? Então, assim, quando a gente teve essa primeira queda, no primeiro momento me deu um desespero. Eu, tipo assim, quebrei. Né? Tipo assim, agora... Nossa! Não, não, não. Pera aí. Ai, que lindo! Então, assim, no primeiro momento eu falei assim, meu Deus, quebrei. Tipo assim, eu tenho cinco anos e sou falida, né? Foi aquela primeira seleção que me deu. Aí eu falei, não, calma, eu vou virar a chave aqui. Tem que fazer alguma coisa de diferente. E comecei a pesquisar. Eu já tinha o site, já tinha feito o site, só que o site vendia, assim, sei lá, cem reais por mês. Nossa! Entendeu? E aí eu comecei a... Eu conheci uma pessoa que começou a me ajudar, assim, me dar umas dicas. Tipo assim, ah, você tem que falar, aparecer mais no story. Você tem que mostrar mais quem você é, mostrar mais, conhecer seu público. E aí fui indo devagar, pesquisando. Tipo assim, eu jogava, assim, no Google. Pessoas que sabem fazer marketing, estratégia de venda para site. Aí aparecia o Iafutucan. E numa dessas aí apareceu você, entendeu? Aí eu falei, ah, deixa eu ver o que essa mulher tem para falar aqui. Aí eu fui futucando e comecei a aplicar um pouco das coisas que... Você disponibiliza muito conteúdo no seu Instagram, no Telegram. Então, assim, eu comecei totalmente por ali, entendeu? Eu lembro a primeira ação que eu fiz sua. Foi uma que você falou que você tinha 24 brincos, 24 reais, um negócio assim. E aí você tinha que trazer e adaptar para o seu negócio, porque cada negócio tem um preço. Cada negócio tem uma quantidade. — Isso. E aí eu criei uma ação baseada nessa sua, que chama Sestou, que inclusive é uma ação super famosa da Amabella. Se a gente fala esse nome, todo mundo já pira, entendeu? É uma campanha de desconto, né? E foi o primeiro teste que eu fiz. Deixa eu ver se a mulher é boa mesmo, que ela está falando, né? O primeiro teste que eu fiz... Óbvio que eu já tinha feito uma mudança, assim, de comunicação, né? Já estava voltada a minha comunicação para o site. Então, eu já tinha feito essa mudança. É um processo que não é rápido. — É um processo. Isso eu falo muito. Principalmente quem tem loja física, sabe? Quem tem loja física, para entender como funciona o online, é um processo. Não é uma chave que você vira assim e fala assim, não, agora eu sou online. Isso não existe. Até porque você, como empresário, ainda pensa como loja física. Só que o que eu comecei a pensar? A minha loja física, ela vai puxar a rebaba do meu site, entendeu? No Instagram, eu vou me comunicar para o site e as pessoas vão saber que eu tenho loja física. — E isso faz toda a diferença, sabe? Porque quando você, nos seus redes sociais, nos canais de comunicação, fala para o seu site, pessoas do Brasil inteiro ouvem. E quando essas pessoas ouvem, algumas se interessam, as que se interessam descobrem que você tem loja ou não tem loja. Agora, é diferente quando você fala para a sua loja e avisa que você tem um site. Porque quando você fala para a sua loja e avisa para quem tem um site, quando você está falando para a loja, você já está limitando pelo espaço físico. A loja é uma loja que... Qual cidade você está? — Em Vitória, no Espírito Santo. — A Tata está em Vitória, no Espírito Santo. Então, lá em Vitória, acaba que a loja tem um alcance limitado. Ela alcança Vitória e as cidades que são ao redor de Vitória. A partir do momento que ela vai para a internet, ela está na rua mais movimentada do mundo. Ela alcança as pessoas do Brasil inteiro. Se alguém do Brasil inteiro vê, consegue comprar. Se alguém de Vitória vê, ele consegue comprar em dois canais, na loja e no site. Arrasou! Eu nunca tinha pensado assim. E foi isso que começou a acontecer, entendeu? Até eu tenho clientes do mesmo bairro da minha loja que compram no site. — E que descobriu pelo site, não pela loja. — Descobriu pelo site, entendeu? E aí, depois, elas vão lá conhecer a gente. Então, assim, demorou... Foi um processo mudar essa comunicação, né? Porque a minha comunicação sempre foi voltada para a loja física. Então, por exemplo, chegava a mercadoria e falava — Gente, a mercadoria está na loja física, está aqui na loja, vem. No site não é assim, né? Você tem que gerar uma... — Demora para você preparar a coleção. — Você tem que fotografar, tem que subir as peças, aí tem que avisar que está tudo lá. Então, assim, e isso me dava um pouco de ansiedade. Tipo assim, a mercadoria ficava ali parada. Eu falava, meu Deus, só que perdendo dinheiro com esse negócio parado... Só que foi... É um processo, tem que esperar. E hoje, assim, é super tranquilo, né? Os lançamentos são feitos meio que... Na verdade, eu até lanço no site primeiro, hoje em dia. Depois eu lanço na loja física. Mas, assim, é um processo essa mudança de comunicação. — Para não causar aquela sensação para a pessoa que está na internet dela estar sempre perdendo alguma coisa. Ou falar, ah, eu não vou comprar nesse site não, porque na loja é melhor. E ela não consegue ir na loja. — Porque as pessoas têm um pouco esse sentimento, né? Tipo assim, ah, a loja física tem mais coisas do que tem no site. Não tem, são as mesmas coisas. — Mas por quê? Você criou essa cultura, tá? As pessoas, os empresários que têm loja física e querem ir para a loja online, eles não têm essa cultura de colocar como principal pilar do negócio a loja online. E aí eles colocam como principal pilar do negócio a loja física. A partir do momento que ele coloca a loja física, a loja física consegue fazer um lançamento, lançar uma coleção muito mais rápido que uma loja online. E aí por eles fazerem um stories, por exemplo, ah, chegou a coleção nova na loja física e essa mesma coleção não está no site ainda, a sensação que as pessoas que estão na internet têm é que eles estão perdendo alguma coisa. E quem cumpra, só que quem é o principal culpado por isso? É o empresário na comunicação. Então se o empresário não faz essa virada de chave de comunicação com a sua audiência, não tem essa integração da loja física com a loja online. — Sim. Arrasou. — Então assim, aí a gente foi mudando, né, devagar essa comunicação. E aí a primeira campanha que eu fiz de desconto foi essa, que a gente se baseou nessa sua, né, que era uma campanha com um valor fixo, com uma quantidade fixa de produtos. E eu lembro que era tudo embora. Não sei se era 24. — É, no meu eu faço assim, 24 horas, 24 brincos, 24 reais. Eu já fiz assim também, ó, 36 horas, 36 brincos, 36 reais. Já fiz 50 horas, 50 produtos a 50 reais. Eu faço assim bonitinho. — E eu tentei fazer uma charada nessa aí também. E aí a minha primeira campanha foi cestou, 6 modelos, 60 reais. — Muito bom! Eu quero fazer também. — Que na Amabela a gente usa muito esse final ou, tipo, mabelou, cestou. Então já é conhecido o nosso. E aí eu fiz essa campanha. E assim, a gente teve, sei lá, tipo, mais de 100 pedidos em 24 horas. Eu fiquei assim, ó. — Nossa! — Eu nunca tinha tido 100 pedidos. Você lembra quantos foi? 120, 130, 150, por favor? — Ah, eu acho que foram 117, 120, assim. — Imagina! Imagina! Eu não tinha feito nunca 100 pedidos no mês. Nunca! Foi em 24 horas. A gente ficou assim, aí as meninas ficam super assustadas. Eu falei, gente, e agora como é que a gente vai fazer pra separar isso tudo? Ficamos loucas. — É muito engraçado isso, né? Mas nós, como empresária, a gente vai lá e faz. E aí, se dá resultado, a gente resolve depois. Porque a gente é solucionador do problema mesmo. — As minhas meninas sempre brigam. Porque eu, tipo assim, nasci virada pra Lua. Porque eu vou dando os chutes nos negócios e vai dando tudo certo, entendeu? — Muito bom! — Otá, você tem quantas pessoas hoje no seu time? — Diretamente, eu tenho 4. — Massa! — E aí, indiretamente, eu tenho mais 5. — Muito bom! — De carteira assinada, eu tenho 4 e eu pago, tipo, uma consultoria, assim, por fora. Mais umas 5 pessoas. — Massa! — Otá, conta um pouquinho mais de como é que é, assim, o dia-a-dia de fazer essa conexão do online com o físico. Então, por exemplo, como é que você pensa pra poder fazer um post? Você tem, na hora de... Vou melhorar a pergunta. Quando você vai produzir os conteúdos pras suas redes sociais? Que a sua rede social é incrível. Inclusive, galera, se vocês não conhecem, aqui, ó. Aqui em cima aparece o link da loja da tarde. Mabelou, clica aqui e bota a hashtag lá, Mabelou com Sabrinou. Tô brincando. Mas, ó, clica aqui e vai lá conhecer o trabalho dela. Mas volta aqui pra ficar conversando com a gente também. Como é que você prepara? Porque eu sei que você tem um cuidado muito grande com as fotos. As suas fotos são muito bonitas. Você conta uma história muito legal. Você dá um valor muito grande pras suas clientes, pras suas amigas, né? Que elas viram. Conta um pouquinho mais como você faz isso. Então, primeiro, se a gente tem um planejamento muito grande de conteúdo e de story. Porque hoje, eu sempre falo, eu não vendo um vestido. Eu vendo um mood. Entendeu? É tipo assim, é a menina curtindo uma praia com um vestido longo. Então, a gente sempre tenta trabalhar isso através das fotos e dos vídeos. Então, eu não faço uma foto ali, tipo, do vestido no chão. Eu faço ele numa menina, na areia da praia, fim de tarde, com um drink. É um conceito que você vende, né? Você não vende o desejo pelo vestido. Eu falo assim, gente, para de fazer foto no tapetinho. E eles ficam rindo de mim. Ai, Sabrina, qual o problema com o tapetinho? Aqui é a resposta, entendeu? Você está vendendo um produto seco no chão ou no tapete. Só que quando a gente vende um conceito, as pessoas querem comprar um conceito. As pessoas querem comprar algo que elas estão vendo. Se pudesse até a praia vir junto... Elas querem comprar aquele momento ali, né? Exatamente aquele momento, assim. E elas já se imaginam, tipo, nossa, imagina eu nas minhas férias ou, tipo, com a minha família em algum lugar, usando aquele vestido. Ela vai lá e compra, né? Exatamente. Então, a gente tem um planejamento de conteúdo. Agora, recente, semana passada, eu estava em Trancoso fotografando. E, assim, a coleção de biquíni. Então, assim, dá trabalho para caramba. Eu poderia fotografar no chão. Talvez eu venderia também. Só que eu não estou pensando só hoje, né? Estou pensando no valor da minha marca. Na pessoa ficar... Olhar aquela foto e falar, tipo, meu Deus, preciso desse negócio agora. Quero usar igual. Quero ir para a praia de uma bela. Então, é muito mais do que só vender um biquíni, né? Exato. E não só isso, né? Eu acho que essa conexão que você trabalha sempre da pessoa olhar para a foto e se imaginar ali naquela foto. E também, assim, acho que toda a sua comunicação de ponta a ponta é muito boa, sabe? Por exemplo, tá? Quando você brinca com elas e fala, Mabelou. Aí você criou essa campanha do Sextou. Agora, conta um pouquinho, assim, o seu site antes das campanhas e antes dessa conexão que você fez, não vendia nada e ele passou a vender em uma campanha, você vendeu 120 pedidos. Que conselho você dá para quem está ouvindo a gente assim? Que conselho você dá para que eles possam ter isso também? Primeira coisa é, assim, não ter pressa, não achar que a chavinha vira de um dia para o outro, né? E também não achar que todas as campanhas que você fizer vai ser sucesso. Quem dera, se fosse sempre assim, né? Então, é muito de você testar, porque às vezes, por exemplo, o que funciona para mim e para você não vai funcionar para uma terceira pessoa. Então, você tem que testar aquela ação. Mas eu falo assim, para mim, o mais importante foi, tipo, eu olhar para o meu estoque e entender o que era cada coisa. Por exemplo, eu trabalhava com novidade. E eu aprendi com você. Nossa, eu piro quando vocês falam que chegou novidade. Eu era louca da novidade. Os cabelos aqui da tia, ó, está tudo caindo. Toda vez que alguém fala que chegou novidade, cai meu cabelo. Eu era a rainha da novidade, entendeu? Hoje, esse nome é... Se as meninas falam, já dois pôr. É proibido falar esse nome da Danabella, entendeu? Então, a gente, assim... Eu parei de trabalhar... Vamos criar uma hashtag dessa live? Hashtag proibido novidade. Proibido novidade, gente. É proibido novidade. Não use esse nome. Hashtag proibido novidade. Bota aí, galera. Novidade é um tiro no pé. É um tiro no pé, novidade. Porque o que você falou, novidade, tem... Novidadinha. Novidade. Novidade. News da semana. News da semana. Você fazia isso? Fazia, óbvio. E por que você parou de falar news da semana e novidade? Porque eu comecei a estudar o seu material sobre isso, né? E eu concordei 100%. Falei, gente, é óbvio. Porque se eu tô aqui falando news da semana e eu tô oferecendo 10 produtos de novidade, todo o resto, inconscientemente, a pessoa acha que é velho e não vai comprar mais. Exatamente. E aí as pessoas acham que é assim, ó. Qual que é o problema de quando... Só vou explicar o problema da novidade se vocês colocarem aí. Hashtag da novidade, tá? Hashtag... Como é que é? Esqueci. Peraí o que eu falei. Proibido novidade. Proibido novidade. Hashtag proibido novidade. Qual que é o problema da novidade? Vou explicar pra vocês agora. Quando você cria uma... Ela fez o curso Meu É Como É Se No Ar. Quando você cria... E todos já? WhatsApp? Já fez todos? É mesmo, tá? Eu te quero na mentoria. Tô te cantando. Eu peguei seu telefone. Eu vou te ligar, tá? Eu estou te cantando na frente de todo mundo. Eu te quero na mentoria. Eu quero ver você fazer mil pedidos por mês. Eu quero depois assim, ó. Entendeu? Nós vamos fazer mavelou pelo Brasil inteiro. Isso. Mabelou pelo Brasil inteiro. Olha só o problema da hashtag proibido novidade. Quando você vai lançar um produto e você pega esses produtos e coloca na sua loja escrito novidade, o que que acontece? Todas as outras peças que você tem ficam inconscientemente, como a Tata falou, quando você pega os produtos que são... E pega aquilo ali que dá um envelopamento pra eles, rotulando eles como novidade, você isola todos os outros produtos. Aí as pessoas começam a chegar na sua loja e falar assim, Ah, não tem novidade essa semana, não? Ah, não tem nada novo? E aí as suas vendedoras começam a mandar mensagem assim pros clientes. Ó, semana que vem vai chegar novidade. Ou seja, tudo que você tem aqui não presta. Só presta o que for novidade. Só que quando, na real, novidade pra você ou pros seus clientes, são os produtos que o cliente não viu ainda. Então novidade pro cliente é o que o cliente não viu ainda, tá? Tudo que o cliente não viu ainda é novidade. Pode ser uma peça que tenha 5 anos que tá na sua loja. Mas se eu, como cliente, não vi ainda, é novidade, tá? Então tem que cuidar isso. E aí como é que a gente faz esse envelopamento pra mostrar pras pessoas? A gente mostra pras pessoas, eu só vou contar se vocês botarem aí, hashtag... Proibido novidade. Proibido novidade, que eu não tô vendo vocês colocar. E eu deixei os comentários, tá? Tão ficando no seu rosto, mas é que tá gerando mais engajamento pra gente. Tá bom? Chega um pouquinho pra cá. Aí. Show. Que aí fica melhor e a gente consegue bater o papo. Então bota aí, hashtag, proibido novidade, que eu conto pra vocês como é que vocês envelopam isso de forma diferente. Otá, conta pra mim, assim, como é que foi a sensação de quanto você fez aquela campanha que vendeu mais de 120 pedidos e você nunca tinha feito 100 pedidos no mês e de repente fazer 100 pedidos em 24 horas? Não, eu fiquei desesperada. Falei, gente, é isso, é isso, é isso, né? Depois eu vou até te mandar a foto. Eu tirei uma foto que veio tanto de sacola, assim, que a gente foi separando, né? E foi assustador. E aí, a partir dali, eu comecei a não só fazer campanha de desconto, porque não dá pra ficar só fazendo campanha de desconto, né? Que é aí que eu vejo a importância de você saber analisar o seu estoque, que eu não sabia antes. Eu não sabia. Você comprava mais variedade que quantidade? É porque eu sou marca própria, eu produzo. Então, eu ia produzindo. Ia produzindo. Eu não separava. Hoje eu chamo de famílias, assim. Eu vou montando famílias, crio as coleções, né? As peças. E aí, tipo assim, as peças que já estão há mais algum tempo no estoque, eu relanço elas, faço novas fotos com outras modelos em outro lugar. Hoje tem o Reels pra ajudar a gente. Então, a gente faz muito Reels, muito vídeo dando sugestão de look. Você pega a mesma peça. Esse vestido aqui mesmo que eu tô usando, ele é de mão comprida. Cortei a manga que tá no verão e ele ainda tem em estoque. Então, assim, antes da minha peça ir pra uma campanha de desconto, eu já fiz vários testes com ela, entendeu? Eu falo que quando a gente fala que tem produto encalhado, é que ou o empresário enjoou daquele produto. Isso que eu ia falar. Ou ele é ruim de marketing que ele não conseguiu mostrar aquele produto pra todo mundo ainda. Porque o produto que, pra você hoje, empresário, está encalhado, pra mim é novo. Porque eu não vi o seu produto ainda. E tem gente nova chegando todo dia, né? Todo dia. E a internet tem muito isso, né? Essa velocidade e agilidade de ter público novo constantemente. E foi isso que eu aprendi até com você. Que a gente enjoa do produto. A gente acha que o produto é velho. Então, a gente já coloca... Nossa, aqui não vai vender mais não. Dá desconto. E não é assim, às vezes... Eu mesma, recentemente, eu fiz uma coleção. E às vezes a gente erra. Que não agrada tanto quanto outras. E aí, a gente foi vendendo, vendendo, vendendo. Mas ela estava um pouco mais devagada do que o normal. Falei, quer saber, vamos parar. Chamei duas meninas lindas. Vamos fazer umas fotos top. Vendeu tudo. Por quê? Foto, vende. É impressionante. A partir do momento que você para de vender o produto. E comece a vender o conceito. Vender o conceito da foto. Eu vou fazer uma produção incrível essa semana. Não posso contar com quem ainda. Mas amanhã vocês vão saber com quem é. E eu vou documentar tudo. E só para você ter ideia. Só de produção. Eu estou investindo mais de 20 mil reais. Só de produção. Só de beleza, stylist e estúdio. Mais de 20 mil reais. E isso porque a modelo em si não vai ter custo. Porque a gente vai lançar uma coleção com ela. Só para você ter ideia. Quando você lança a coleção em conjunto. Você faz uma parceria de comissão, né? Isso. Isso. Parceria de comissão. E existem maneiras de você fazer esse tipo de lançamento. Da maneira que eu vou fazer. E existem maneiras de você fazer isso de maneira muito simples. Eu tenho feito muito aqui da seguinte maneira, tá? A gente seleciona blogueira. Desculpa. A gente seleciona modelo. Existem modelos new face. Que são modelos muito baratos no mercado. Você consegue um modelo new face por 200 reais, 300 reais. Sabe? É mais barato que você imagina. O que é uma modelo new face? Uma modelo new face são modelos que não são reconhecidas ainda. Que não tem carreira formada no mercado. Entendi. Então elas são mais baratas. Do que as modelos que tem carreira formada. Por quê? Ela precisa de trabalho. Para mostrar que ela sabe trabalhar. E aí eu falo muito, sabe? Não façam trabalhos de modelo. Com o tio. Com a tia. Com o primo. Que é bonitinho. Por quê? Não é só ser bonito. Você tem que saber posar. Sim. Né? Às vezes a pessoa é bonita e ela fica ali na internet e ela aprendeu a posar. Mas tem gente que não sabe posar. Às vezes a pessoa nem é bonita do jeito que você quer passar ali o mood da foto. A estrutura da foto. Mas a pessoa sabe posar. E isso faz muita diferença. Entendeu? Faz muita diferença. Então é só para fechar o assunto agora. Se a gente chegar em 500 pessoas ao vivo aqui. Se a gente chegar em 500 pessoas ao vivo. Está quase lá. Eu vou explicar como envelopar diferente. Para nunca mais utilizar a palavra novidade. Então bota aí. Hashtag proibido novidade. Aqui em cima tem o Instagram da Mabelou. Vou ficar falando Mabelou direto agora. Que fica na cabeça. Fica na cabeça. Fica na cabeça. Nossa. Fica demais. Fica demais. Entendeu? Está aqui. Outra coisa assim. Que a gente tem que entender. Nem todo mundo está preparado para poder estar posando para a sua marca. Por exemplo. Eu sei que você posa em algumas campanhas. Mas nem todas é você. Não. Por exemplo. Eu não poso. Por quê? Porque eu não me acho bonita? Porque... Não. Não é nada disso. É só porque eu não sei mesmo. Entendeu? Então na verdade. Eu comecei a aparecer mais. Por causa do site. Porque é muito bom a pessoa. Isso foi o que eu aprendi. Tudo eu aprendi com você. Não vou falar. Que foi a frase que mais assim. Que eu falo com as meninas. Pessoas compram de pessoas. Então não adianta. A gente ficar botando arte, arte, arte. Para ficar falando as coisas. Porque isso não engaja. Não gera conexão com quem está vendo. Entendeu? O Instagram é uma rede social de relacionamento. Então a marca tem que ter uma pessoa por trás dela. Que representa. Que fala. Que escuta. Que comunica. Que conecta. Tem que ter uma pessoa. Eu concordo. Tanto que as pessoas. As pessoas quando mandam mensagem para a Bela. Elas sempre acham que estão falando comigo. É até engraçado. Como sou eu que estou ali falando. Mas não sou eu que posto. E nem sou eu que respondo. Na maioria das vezes. As pessoas falam. Taíssa. Eu gostei disso. E disse disso. Então elas já me conectam. 100% a marca. Entendeu? E na pandemia. Eu acabei aparecendo mais. Porque foi um momento difícil. Né? Assim. Eu falo de reivindicar. Isso. Foi um momento assim. Que todo mundo inicialmente tomou um susto. Tipo. E agora? Eu fiquei desesperada. E sabendo. Pelo amor de Deus. Não abandona a gente. Né? Eu valendo. Cara. Se eu te falar. Que foi a época que mais gente me procurou. Foi na pandemia. Muita gente desesperada. E eu tinha acabado de parir. Você lembra disso? Eu correndo de um lado para o outro. Fazendo like. Fazendo coisa para motivar você. Realmente foi muito bom. Muito bom. Você viveu mais na pandemia, né? Sabrina. A minha empresa cresceu. De abril até agosto. Em quatro meses. 99%. Uau. A gente praticamente dobrou o faturamento em quatro meses. De pandemia. Uau. Mas assim. Eu estou trabalhando. E você acha que o principal fator para você ter dobrado o faturamento agora no período da pandemia foi a venda pela internet? Foi. E se não tivesse o seu posicionamento? Se você não tivesse virado a chavinha para vender na internet? Você acha que tinha acontecido? Adoro. Entendeu? Adoro. Para eu não falar um palavrão aqui? É tipo isso, ó. Caramba. Assim como eu vi muitas pessoas falirem. Muitas pessoas. Eu faço parte. Como eu tenho loja física, eu faço parte do grupo de comerciantes aqui do meu bairro. E são pessoas que só trabalham com loja física. Muitos quebraram. Muitos quebraram. Infelizmente. Isso é muito triste. Porque a gente sabe da luta. A gente sabe da dificuldade. Do sonho. De tudo. Quebraram. E teve muita gente também que desesperou e foi montando o site. E ele funciona, entendeu? A galera pirou. Sabrina bateu 500. Bateu 500. A galera pirou. Sabrina bateu 500. Chegamos aos 500. Vamos lá. Vou contar para vocês. Como é que você envelopa os seus produtos de maneira diferente. E a gente vai utilizar a hashtag proibido novidade. Eu vou fazer um combinado com vocês. Quando terminar essa live, eu vou fazer um post. E nesse post eu queria muito que vocês fossem lá e se divulgassem, tá? No post lá, divulga. Comenta sua marca, o seu negócio. Lembra que nós somos uma rede de compartilhamento. Eu ajudo vocês. Vocês divulgam junto com a gente. A gente vai junto, tá bom? Vamos lá. Por que que é hashtag proibido novidade, tá? Eu vou fazer um post escrito hashtag proibido novidade. Porque toda vez que você vende novidade para as pessoas, você está isolando todos os outros produtos que já estavam na loja. Você, empresário, as pessoas que trabalham para você, elas enjoam dos produtos. Então você precisa empacotar eles de maneira diferente. Como é que você empacota de maneira diferente? Você empacota fazendo coleções. As pessoas compram coleções por quê? Uma coleção tem história, uma coleção tem início e fim. Uma coleção, ela tem um mood, ela tem um conceito. Você não está comprando só o produto chapado em cima de um lençol ou de um tapetinho. Você está comprando um produto que está vindo com uma conexão, uma história, tá? Você não compra... Por exemplo, olha, eu estou vestida essa blusa. Se essa blusa estivesse em cima de um pano, poderia ser que ninguém comprasse. Agora você está vendo essa blusa aqui, você vê que ela tem uma transparência e tal. Ela desperta mais o interesse de você comprar. Então, empacotar diferente os seus produtos e principalmente trazer eles em formato de coleção, te traz duas vantagens. Uma, você para de vender novidade. E a segunda vantagem é que toda vez que a gente tem uma coleção, a gente tem um motivo para fazer uma campanha. E campanha não é só de desconto. Campanha também é de lançamento de coleção. E uma campanha de lançamento de coleção, ela gera um input. Ela faz com que mais pessoas cumprem os seus produtos, você venda mais e tenha mais sucesso. Assim como a tá. Vamos fazer foto, tá? Vamos. Vamos fazer a foto. Tirei, tirou? Tirei também. Gente, eu vou liberar duas perguntas para a Taki. Quem vai fazer a pergunta para ela? Porque se deixar, eu fico falando aqui a tarde de feira, Taki. Vamos ficar aqui batendo o maior papo. Porque quando entra esse assunto, quando entra esse assunto, eu não pago de falar. Cara, maior conexão, Taki. Eu sou super íntima. Também, já amei. Já quero encontro pessoalmente. Muito bom. Tem que vir na Francisca. Todo o pessoal da mentoria pode vir visitar a Francisca. É muito massa. Deixa eu ver. Está atrapalhando o meu filtro. Cadê uma pergunta para... Otá, tem uma aqui perguntando. Quando você fez o curso? Eu faço até hoje. Isso é muito bom. Eu já fiz, só que frequentemente eu volto para... Porque às vezes você está ali precisando de alguma ideia e você volta em uma ideia diferente. Então, eu já fiz ele todo. Só que eu sempre volto em algumas aulas. Eu já gravei onde é que eu preciso ir para tal coisa. Eu até falei. Falei, gente, o dia que meu acesso sai do ar, eu vou ter um problema. Você mandou mensagem para mim. Sá, já vai fazer um ano. Meu acesso vai sair do ar. Me dá um jeito aí. Aham. Me dá mais um jeito aí. Muita campanha nova, né? Muita coisa nova eu coloco para vocês. Na pandemia entrou muito material bom, né? Que você colocou muito material bom na pandemia. Eu sempre coloco muito material para vocês. Deixa eu ver. Melhor curso da vida. Está há quantos anos você tem? Tem muita gente que entrou aqui agora. Conta de novo. Quantos anos você tem? Eu tenho 27 anos. E eu comecei a minha empresa com 23. Com quatro anos de empresa. Muito massa. Viu como não tem idade para começar? As alunas aqui. Sabrina não tira nosso acesso. Muito bom, muito bom. Qual curso? Sabrina não tira nosso acesso. Otá, qual curso você fez? Eu fiz todos. Já fiz todos. Já fiz do WhatsApp. Já fiz o meu e-commerce no ar. Que são os dois que tem, né? Isso. Eu comecei com o WhatsApp porque... Eu falei, ah, primeiro eu vou no WhatsApp porque eu não conhecia direito. Ah, quero ver como é que é, né? Aí, do WhatsApp, eu fiz uma estratégia que tem lá dos grupos de WhatsApp com lançamento. Eu fiz essa estratégia e, assim... Estouro, né? Aí, depois que eu acabei do WhatsApp, eu comprei do meu e-commerce no ar. Maravilha. Maravilha. Mas eu fiz do WhatsApp sim, em uma semana. Rapidinho. Gente, quem está perguntando sobre a empresa da TAC, aqui em cima tem o link do Instagram dela. Clica aqui, bem aqui. Você vai clicar aqui e vai conseguir ir lá e ver o Instagram dela e se apaixonar e comprar os produtos dela também que são maravilhosos. Olha só, várias pessoas. Eu fiz também o curso de e-commerce. Olha que massa. Que lindo. Gente, um beijo grande para vocês, tá? Um beijo. Gratidão por estar aqui. Um beijo. Qual recado você veio para a gente finalizar? Qual recado você deixa para todo mundo que está aqui? É até um pouco clichê falar isso, né? Do tipo, não desiste dos seus sonhos. Mas é a maior verdade que tem. Não é fácil. Quem fala que é fácil é mentira. Porque não é fácil. Todo dia é um desafio. Todo dia é uma luta. Todo dia é um problema. Mas é muito satisfatório. Muito motivador você ver o seu trabalho, a sua dedicação, os seus estudos dando certo. Sabe? E você tem que entender que tudo é um processo. As coisas não são do dia para a noite. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Acredito que a maioria de todo mundo que está aqui também é. Então a gente faz o negócio hoje que é o resultado imediato. Não é assim que funciona. Então assim, é um trabalho de formiguinho. Você vai indo, vai indo, vai indo. E você vai vendo o resultado progressivo. Então tem que ter paciência e persistência. Isso é meu recado. E uma coisa que eu falo muito, né? Trabalhar dá trabalho, né? Se você não gosta de trabalhar, não vem não. Porque não é meu curso que vai resolver o seu problema não. E só tem resultado quem faz, né? Exatamente. Só tem resultado quem faz. Gratidão a todos vocês aqui. Amanhã tem mais convidados. Eu estou adorando receber os convidados, tá? Beijo. Maravilhosa. Fica com Deus. Fica com Deus. Você também. Boas vendas pra nós. Pra nós. Sucesso. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.